E fala galera, sejam bem-vindos aí né, ao meu canal, numa versão um pouco diferente, digamos assim né. Como vocês sabem, há três semanas atrás, eu montei esse aquário de água doce para os meus neocaridinas né. Na verdade com uma desculpa para não mexer no meu aquário marinho. E hoje eu me deparei né, admirando aí, óbvio que eu estou acompanhando diariamente, mas com o crescimento das plantas né, e da microvida. Olha, muita coisa se desenvolvendo aí, já muito bonito, algumas plantas dando muda, bem enraizadas aí ó, como vocês podem ver. E é um aquário simples. No primeiro vídeo aí eu falo até quanto eu gastei para montar esse aquário, contando com bomba e lâmpada né. É uma mexaria aí, uma bobagem, e você ter um cantinho aí na sua sala tão lindo como esse né. Aí você pode estar me perguntando, Rodolfo, seu canal não é voltado para aquário marinho? É sim gente, mas nada me impede né, como aquarista, de falar sobre água doce. Até porque uma coisa complementa a outra né. Se vocês prestarem atenção aí aos inscritos mais antigos, com certeza sabem. Que uma parte da minha alimentação do marinho, vem desses neocaridinas aqui ó. Eu costumo coletar os cinzas, ou sem cor assim, acostumados né. Descarte e vira comida, alimento vivo. Então é muito bacana, é muito bom. Além de lindo, de trazer essa beleza aí, né. A gente tem essa função aí maravilhosa, de coletar alguns camarõezinhos aí, sem vida, sem cor, para ter alimento aí né. Sem vida não, tem muita vida aqui ó. Mas assim ele segue a cadeia alimentar né. E traz esses nutrientes aí, que a gente tanto precisa. Coloquei alguns gupes aí, que eu acho muito bonito também, são peixes pequenos. Isso sem contar que para quem ainda não tem um aquário marinho né. É uma ótima experiência aí, como controle de alga, de nutrientes e até mesmo manutenção né. Eu costumo dizer, ou achar né, que um aquário plantado, ele até requer mais atenção do dono. E maior manutenção do que um aquário marinho realmente né. Tudo isso aqui foi plantado há três semanas atrás. E algumas, como vocês podem ver ó, já chega quase a encostar na superfície né. Outras já estão até saindo com a nube ali. São todas plantas que eu recolhi do meu lago né. Quem estiver curioso aí, para ver o desenvolvimento desse aquário, do dia que eu plantei para hoje e etc. Tem um vídeo aí mais antigo no canal, acho que de três semanas atrás, se não me engano, acho que é isso. E vocês conseguem acompanhar aí esse desenvolvimento. Eu, se eu pudesse aconselhar, né, alguém que está aí querendo, tem vontade de montar. Começa por um aquário plantado desse aí. Começa fazendo essa experiência aí, porque é muito válido assim. Além de ser bonito né, contemplativo. É óbvio, não tem a mesma cor, a mesma coloração né. Mas é o mesmo desafio aí, e você pode com certeza desenvolver-se como aquarista aí, através de um aquário marinho como esse. Beleza galera, é um vídeo rápido, é um vídeo mais para demonstração aí, para vocês né, que ficaram curiosos aí. E é isso galera, não esquece de deixar o teu like aí, se inscrever no meu canal e ficar postos aí, porque vai sair vídeo novo do aquário marinho, beleza? Ele já está ali ó, é jogo rápido, valeu e até a próxima.